Porque o assunto, desde o domingo, sábado, na verdade, sábado, domingo, está desenrolando aí, em relação a Mila, conte para nós, conte para nós essa situação toda de Mila. Bom, na verdade, o que muita gente está confundindo não é que eu esteja proibindo o netinho de cantar Mila, na verdade, até porque nenhum compositor tem o direito de impedir ninguém de cantar qualquer música que seja. O que eu posso impedir, e é o que eu estou fazendo, é que essa música, uma composição minha, esteja vinculada a redes sociais ou a plataformas que eu não concordo. A música Mila é uma música lúdica, é uma música que fala sobre uma paixão adolescente, que tem a cara dessa alegria e pureza do Carnaval da Bahia, dos encontros de verão. E eu acho, assim, muito contraditório que ela seja associada a manifestações antidemocráticas, ao lado de pessoas tão nefastas como a deputada Carla Zambelli, como pessoas que representam tudo que há de retrocesso, de atraso, de oportunismo político da extrema-direita, e que vai de encontro justamente à questão lúdica, à questão da pureza, à questão da alegria, à questão da leveza. Então, por conta disso, quando eu vi as imagens no canal da deputada, que eu fiz o post, e tomei as devidas ações jurídicas, para que esse vídeo da minha música não esteja vinculada àquela cena constrangedora, de pessoas indo para, no feriado de 1º de maio, uma data simbólica para todos os trabalhadores, que são justamente os mais vitimizados por conta desse governo, que é um governo feito para patrões, um governo feito e administrado para agradar os patrões e não os trabalhadores somente, não que os patrões não sejam trabalhadores, mas a classe, a classe mais baixa, de classe média, que está sofrendo muito mais. Então, aquela cena de ver aquelas pessoas pedindo intermissão militar, fechamento de STF, coisas que no século XXI não podem mais ser concebíveis, não pode mais o Brasil ter uma Constituição consolidada, e a gente tem que defender a nossa Constituição, e levantar a bandeira do convívio democrático. Eu repudiei totalmente aquilo e pedi a retirada daquele vídeo do canal da deputada, e de todas as outras redes sociais em que a música, naquele momento, esteja sendo veiculada. Mandamos uma notificação e a deputada, caso não retire o vídeo, vai ser processada, como é um caso, como é normal em casos como esse, em que a gente coloca uma ação judicial e protegido por leis e direitos autorais, ela terá que sofrer as consequências. Mano, circula a informação de que existiria um pedido de indenização de até 200 mil reais feito por você contra a deputada Carla Zambelli. Eu queria saber também se o cantor Netinho pode ser processado, se ele permanecer cantando a sua música em manifestações políticas. Não, não sei nem de onde veio esse valor. Não há valor, não há um valor de 200 mil reais, não há um valor especificado. Eu não faço a menor ideia de onde surgiu esse valor de 200 mil reais. Em nenhum momento, nem eu, nem o advogado Rodrigo Moraes, falamos sobre números. E, no caso, não há um processo contra o cantor Netinho, nem ainda há um processo contra a Zambelli. Há uma solicitação de retirada do Vidal. E, a partir do momento em que não retirem os vídeos, sim, que serão acionados para que haja esse processo. Quanto a Netinho, eu lamento muito que Netinho tenha se tornado essa pessoa tão vinculada a um governo que tanto maculou justamente a imagem de pessoas e artistas como ele. No início da carreira de Netinho, Netinho era muito xingado, de veado, de bicha. Ele sofreu muito com isso. E ele sofreu muito com isso. Essas pessoas que estão ao lado dele, que ele está defendendo, eram justamente essas pessoas que faziam isso com ele, com pessoas como ele. Então, é tão contraditório ver um artista ser contra a Lei Rouanet e propagar fake news sobre projetos tão importantes em prol da cultura como a Lei Rouanet. É tão contraditório a gente ver um bissexual sumido como ele estar alinhado a um governo de pensamentos homofóbicos. É tão contraditório ver uma pessoa que veio de um lugar humilde, de uma origem humilde, e que tem traços da herança negra, estar ali do lado de pessoas racistas. É tudo muito contraditório, muito louco. Eu até respeito, eu tenho que respeitar a opinião dele, mas eu não posso respeitar o fascismo. A gente não pode silenciar perante o fascismo. As pessoas que se silenciaram lá atrás sofreram consequências, a história já mostrou como é, e a gente não pode permitir que essas histórias se repitam. A gente não está mais em 1964, a gente não está mais com uma democracia fragilizada, a gente tem uma democracia forte, apesar de todas as fragilidades que há por interesses econômicos. Então, é muito importante que a classe artística defenda a democracia. A arte é manifestação, a arte é sopro, a arte é resistência. Hoje é um dia que a gente está mesclando os sentimentos, a morte de Paulo Gustavo, a vitória da Juliette, e essa comoção que está tomando conta no Brasil. A arte tem que estar presente justamente para que a gente tenha muletas sentimentais, para a gente sobreviver a tudo isso que a gente está vivendo, para a gente demonstrar a nossa alegria, para a gente ter a nossa tristeza baseada em sentimentos que nos tornem mais humanos. O exemplo de Paulo Gustavo, de um grande artista que falava que rir é fundamental, que rir é resistência. A gente precisa rir, mas antes de rir, a gente tem que lutar para o direito de continuar rindo. E o meu papel como artista, como compositor, é defender esse papel democrático que todos nós temos, é lutar por isso, é defender a bandeira da democracia, porque é justamente a democracia que permite que eventos como aquele, absurdo, tão contraditório, aconteçam. É a democracia que permite que haja manifestações, mesmo que sejam manifestações que peçam a volta da ditadura. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.